E chegou a hora da gente saber como fica a previsão do tempo aí na sua região e também em todo o país. Márcia Danta já está por aqui. Márcia, boa noite. Olha que emocionante ver, né? O pessoal que sofre tanto com a seca ter água transbordando dessa forma, não é? Foi bonito de ver, né, César? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. E a boa notícia é que a chuva vai continuar lá no Rio Grande do Norte pra felicidade do povo acariense. A gente viu o pessoal aí tomando muitos banhos, né? Causou muita inveja nos paulistanos, porque hoje o calor que fez em São Paulo, meu Deus do céu, vai permanecer assim ou a gente vai ter baixa temperatura? Chegou a 32 graus a máxima hoje aqui em São Paulo, Márcia? Ainda não, viu? Ainda vai continuar o calor. E segundo os meteorologistas, César, é a atuação do El Ninho, que é o fenômeno que deixa as temperaturas mais altas em boa parte do país. Como a gente vê nesse mapa aqui, essas áreas em laranja vão continuar com temperatura acima da média. Inclusive, todo o estado de São Paulo, a temperatura também vai ficar acima da média durante todo o mês de abril. A Defesa Civil do Estado divulgou um levantamento com as cidades que devem ser as mais atingidas pelo calor atípico no outono. No centro-oeste, por exemplo, do estado de São Paulo, Arassatuba, Marília e Presidente Prudente devem ter temperaturas que chegam aos 35 graus em pleno outono. Já pensou? Já aqui na capital, Barretos, Franca e também Ribeirão Preto, as temperaturas ficam em torno dos 30 graus, que também é muito acima do que a gente estava esperando para esse período. Mas calma, paulistas, amanhã a frente fria vai chegar no sudeste, vai aumentar as instabilidades. Aquela mesma frente fria que a gente alertava que passou pelo Rio Grande do Sul, agora ela chega por aqui e volta a chover em São Paulo, em boa parte de toda a região sudeste. Inclusive, com grandes volumes no litoral paulista. Em Teresina, um temporal na madrugada de hoje provocou muitos prejuízos. A água invadiu casas e comércios, muitas ruas ficaram alagadas, árvores desabaram. Um carro também foi levado pela correnteza, a motorista precisou ser socorrida, mas graças a Deus passa bem. E tem mais temporais previstos para o nordeste, nas áreas em vermelho no mapa, num pedacinho aqui da Bahia, também um pedacinho do Rio Grande do Norte. No sul, a chuva continua no Rio Grande do Sul e lá no norte chove forte também, no Amapá, no Pará e parte do Amazonas. Tempo firme apenas numa pequena área clara do mapa, que vai aqui, olha, do Mato Grosso do Sul, como a gente está mostrando, até o Espírito Santo. Uma nuvem lá no Rio de Janeiro chamou a atenção, César, olha essa imagem. Ela tem um formato de disco voador. Deu o que falar nas redes sociais. O vídeo foi gravado por uma motorista na ponte Rio-Niterói. Ela até compara o formato ao Museu de Arte Contemporânea do Rio, parecem as curvas de Niemeyer. Segundo os meteorologistas, é uma nuvem lenticular, que é rara e se forma geralmente próximo a montanhas. Interessante, né? Vamos agora a algumas temperaturas em capitais. Porto Alegre amanhã terá tempo fechado, muita chuva e máxima de 24 graus. Em Campo Grande, muito sol, nada de chuva e máxima de 34. Em Manaus, pancadinhas de chuva no fim do dia também e faz 30 graus. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.